Entre as informações é o repórter Vinícius Pereira. Kess, os dados são do ISP, o Instituto de Segurança Pública. Se comparados com o mesmo mês do ano passado, a região registrou queda de 12% nas letalidades violentas, menos 6% nos roubos de veículos, redução de 30% nos roubos de rua e menos 500% nos roubos de carga. Nós conversamos com o comandante do 25º Batalhão, que atribuiu essa queda ao trabalho integrado. Veja um trecho da entrevista. Os principais fatores que favoreceram essa redução de criminalidade é a integração das polícias, das guardas civis, a polícia civil, a polícia militar, vem fazendo operações integradas, vem trocando informações. Então, a partir dessas trocas de informações, nós temos várias prisões importantes que desarticularam quadrilhas. Um outro fator importante foi o acréscimo do número do RAIS do 25º Batalhão, regime adicional de serviço. A Secretaria de Polícia Militar disponibilizou um número maior de RAIS para o 25º Batalhão. Nós recebemos mais 24 policiais diariamente e, em alguns dias, até mais 36 policiais diariamente. Isso representou um ganho na polícia ostensiva. Além disso, a adesão do PROES na maioria dos municípios, a adesão recente do PROES em seis municípios da região dos Lagos. A participação da população e a presença da PM junto ao Conselho Municipal de Segurança Pública também contribuíram na diminuição desses números. Lembrando que o 25º Batalhão de Polícia Militar atua nas cidades de Cabo Frio, Armação dos Búzios, Araruama e Arreal do Cabo. Denúncias podem ser feitas pelo número específico aqui do batalhão, o 2647-2185. Vinícius Pereira, para o Multiplex Notícias Noite. Parabéns à Polícia Militar pelo trabalho na região.